Deixa ele comigo. Amigo, desembarca. Está botando o policial na minha cara. Está botando o policial na minha cara. Está aqui, olha aqui o policial. Desembarca do veículo. Está no modo ilegal. Vou te falar mais uma vez. Desembarca do veículo. Está aqui na gravada aqui do oligão coronel. Desembarca do veículo. Não vai desembarcar? Você não vai desembarcar? Não vai. Não vai desembarcar. Você tem que parar. Se você não quer parar, tudo bem. Mas aí vem a sanção administrativa e criminal. Não tem problema nenhum. Qual foi a ordem ilegal? Tudo meu lá na mão dele. Olha lá. Identidade, minha arma. Tudo meu. Pensaram que é mentira minha. Todo molhado. Estou na chuva. Vou aguardar na chuva. Entendeu? Estou aqui. Aí agora ele quer vir e quer desenrolar. E aí? Está rolando ainda. Está rolando aqui ainda. Aí nas chuvas aí, ó. Na supervisão. Olha quantas viaturas tem aqui. Aí. Olha o que eu tenho aqui. Aí. Olha o que eu tenho aqui.